Boa noite! Você está prestes a presenciar uma experiência única Onde os participantes vão perder um dos sentidos mais importantes A visão Eu tô todo cagado Eles estarão brigando por um prêmio de absolutamente nada Bem-vindos ao Apagão Lembrando que quem for pior na prova já está eliminado e tem que voltar depois Meu nome é Eros Prado, sou comanente do Pânico Tenho 37 anos, de pinhalzinho interior E eu não tenho mais dessas coisas não, cara O escuro pra mim é normal Quando começa esse esmachão, é esse que dança, velho Olá, eu sou o Bolinha, tenho 40 anos Sou diretor de externa do Pânico na Band Sou nascido em São Paulo Eu gosto de Lady Gaga Eu gosto de Beyoncé Tem medo de escuro, algum pavor? Adoro escuro Oi, eu sou Amanda Ramalho, trabalho no Pânico, tenho 28 anos e eu sou do Capão Redondo Vai encarar? Vou, né? Eu tô aqui no quadrado, tem que fazer Acho que com certeza vou mandar bem nessa prova aí Tenho medo de rato, barata e coisas peçonhentas, sabe? Depende da pegada do bicho, eu tenho medo do bicho Com certeza que eu vou ganhar dos dois, porque não tem como Vocês terão que usar a língua Adoro Para identificar três objetos que estarão em uma mesa no quarto escuro Eu não sou o cara que bota a língua muito nas coisas não Ah, evidentemente eu tenho medo de colocar a língua em coisas que eu não sei o que é Porque eu não sei a higiene das coisas e também se são coisas vivas Passar a língua, a gente passa a língua A gente vai descobrindo as coisas com a língua A língua é uma coisa que foi feita pra passar nas coisas dos outros Eu até gosto de passar a língua, na verdade Preparados? Podem ir até lá, por favor Vamos começar a primeira prova do apagão, vambora Pode adentrar a sala, inconveniente Vá até o quadrado Atenção, bolinha, preparado Linda De frente pra porta, manda Tá Você tem que achar a bancada Você pode encostar apenas a língua nos itens Apaguem-se as luzes Pode abrir a porta Bolinha, você enxerga algo? Eu tô todo cagado Nada? Não Pode começar a andar e procurar a bancada Eu acho que eu fiquei um pouco tensa, receosa Medo não é a palavra E como tem uns barulhos, algumas coisas assim O escuro, você não tá adaptado Ai Ai Ele vai igual uma perereca Vai lá, tocando tambor Eu me tremi todo, tava sem saber o que acontecia Isso é uma figura, velho Ó, fez uma posição de balé Gente, eu tô todo cagado Mas não era você que não tinha medo do escuro? Como é que eu vou achar a bancada? Com o tapa Vai lá, Daniel San Tem alguém aqui Tenta achar a bancada Vai indo pro teu lado direito Tenta um pouco Esquerdo Direito Esquerdo Ela tá fazendo a dança do Siria O objeto está bem à sua frente da bancada Então com as mãos para trás Caguei Vai com a língua E lambe pra tentar adivinhar o que é Como diria o Faustão nessa hora que a gente vê se o cara queima ou não? Pé de mim Tem um cheiro Ai, gostei Passou Vícius a tocar, chegando no chão Passa bem a língua Nossa Nossa, velho Colocou e já assustou O sofá da minha avó O cara lambiu o sofá da avó dele Que trouxa Se deixar ele vai ficar chupando o negócio até O que você acha que é? Sei lá, um pedaço de pau? Ok O que você tá fazendo aqui? Vai indo pro teu lado esquerdo, lateralmente A sua frente estão os outros itens Parece um testículo de camelo Parece Segundo item dos três Era o pior Parecia ser uma vassoura Mas podia ser um peixe também Vai logo Para! Olha o chute que eu vou tomar É vivo Ai, ai, ai Tem uns pelinhos Tem uns pelinhos Não sabe se ele tá rindo ou chorando É alguma coisa viva Ai, é uma coisa que tem antenas Tava mais fácil, outra época Ai, agora foi O que você acha que é o item? Uma vassoura Você está na frente do terceiro e último item Levanta bem o queixo pra fazer esse por segurança Que isso Eu juro, isso aqui, ó Vai, vai, pedaço de estrume Vai, velho Vou deixar de ser viado depois de hoje Eu acho que não Eu acho que esse vai continuar assim Depois desse xilique Ai, ai, achou Olha que susto que tomou Tem cheiro de saco Você acha que é o que? Um saco? Deixa eu dar mais uma lambidinha Bicho, vai pegar uma bereba na boca Tá gostando, né? Ai, tudo cabelo enrolado É uma peruca Vira 180 graus Vai em linha reta Você já está dispensado Olha a topada que vai dar no moto Vai perder o dedinho Mamãe Vai pisar, vai pisar Que desconfortável isso O primeiro eu acho que eu acertei Melhor do que eu nessa prova Eu fui o melhor dessa prova Eu acho que foi que me dei melhor Foi mais rápido Tenho certeza que eu ganhei Vamos para a eliminação Podem adentrar as cabines Quando apagar a luz da pessoa Quando apaga o apagão A maior pessoa está fora do programa Uma bolinha arrumando cabelo Mal tá em cabelo Coisinha esquisita Boleta, você pode anunciar Quem vai sair do quadro agora? Quem está eliminado do apagão É você Inconveniente Puto Eu dei uma reclamada Eu dei uma reclamada Eu não sei porque eu perdi Porque eu fui bem Eu fui no alvo certo E não entendo Sério, não entendo Vocês dois sobraram, obviamente Então agora eu vou explicar Qual que é a segunda e última prova Que determinará O vencedor do apagão Vocês adentrarão Ao local escuro Lá terá um aquário gigante Com água até a metade Vocês entrarão Dentro desse aquário Ah não E serão jogados Itens Dentro do aquário Ganha em acertar O maior número de itens Tô me mijando todo Tô preocupado com o próximo jogo Agora a pata do camelo Tá chique Ah, que horrível Tá separadinha aí Acho de uma grosseria absurda Porque é muito constrangedor Esse figurino Preparado Sempre Que apaguem-se as luzes Não estou enxergando nada Então pode andar E procurar o aquário O vencedor almoé Cuidado, cuidado Que grudou Parou Agora vai o rapaz Da segurança Te pegar Ai, eu tô com medo Tô me sentindo uma sereia Entrando no aquário Que delícia Ai, que nojo Aí Todas as bolinhas subindo na água O problema é as coisas que vão jogar Podia jogar meia dúzia de boy da produção lá dentro A gente já fazia uma festa Moço Ai, meu Deus Ai, não Já botou? Eu imagino que tenha coisas vivas E eu não tô com muita vontade De interagir com animais peçonhentos Não estou feliz Não estou Já jogou? Ai É vivo? Cara, isso é terrível Isso é um fio São pedaços de mangueira Morre, meu bem Atenção para o segundo item Não joga em cima de mim Cuidado ao jogar isso daí Cuidado Ai, meu Deus Você gritar as coisas assusta? Ai, meu Deus 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 Como chama isso? Couve foi Pode jogar o último item Mais pra frente dela Ai, gente Vai logo, mete de uma vez Ai, ai Ai, não Não, tá mexendo Vem sair Não Vem sair daqui Eu não vou sair Eu não vou sair Eu vou sair Tchau Não Não Tá louco, meu filho Você é doente Não, ele tá sumindo É tipo um peixe Só que não é um peixe É aquele que tem bigodinho Achei, hein Oi Amigo É tipo uma foquinha Eu queria falar um bicho Que eu não sei o nome Parece um peixe Mas ele tem bracinhos E tem um bigodinho Então Uma coisa mais próxima Que poderia ser É tipo uma foquinha Mas não é uma foquinha Bolinha Que papelão Cara, deu um chilique Deu uma freada na cueca E vazou O problema é que eu tenho medo De água fria Então, assim Foi o único problema mesmo O medo que eu tive Foi da água fria Podem entrar Nas cabines, por favor Vamos ver quem foi O campeão do apagão O grande perdedor Do apagão Dessa semana É você Bola Vocês dois acertaram O mesmo número de itens Porém, quando uma pessoa Sem ordem Sai de dentro Do aquário Ele já é automaticamente Eliminado Por isso você Amanda, grande campeã Não precisa mais fazer o apagão Aê, amiguinhas Obrigada Ah, eu sou uma vencedora Né, gente Eu sou muito batalhadeira Eu sou uma pessoa corajosa Assim, eu fui até o final É a intriga da oposição Eu queria dar o prêmio Para a mulher E é isso E tchau Até semana que vem, rapaziada Valeu Até o próximo apagão Tá louca Me deu um soco, velho Até a próxima